Amados do Senhor Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados pelo poder do Espírito Santo em sua vida, sobre a sua família, principalmente pelos seus filhos. Deus vai entregar algo na sua vida neste mês, e algo grande, eu quero falar para você. Deus preparou este momento para você. Para não ficar na minha palavra, conforme eu for profetizando, sobre a palavra, ela se cumpre. Porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus transforma. E a palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus é a verdade, porque é o logos da vida. Quando eu profiro a palavra, é Jesus que está falando através da minha boca, pelo seu Espírito que está na terra. 480 anos, o povo tinha saído do Egito. 1 Reis, capítulo 6. E agora Salomão é levantado para edificar a casa do Senhor, o templo do Senhor. Deus está falando, Eu estou edificando a sua casa já faz tempo. Muitas vezes, parentes seus, seu pai, sua mãe, talvez não puderam receber as bênçãos do Senhor, porque seriam para você. Você é o escolhido. Em Cristo Jesus, assim como Salomão foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei em Israel. Não foi Adonias, não foi Abissalão, não. Levantou Salomão. Assim é com você. Davi não podia edificar o templo porque tinha as mãos manchadas de sangue. Deus sabe todas as coisas. E hoje Ele está falando para você. Eu fiz um rebuliço na sua vida. Eu transformei a sua vida. Você é outra pessoa. As pessoas olham para você e não veem mais aquele atribulado que era. O Espírito trabalhou em você, trabalhou na sua vida, todos estes anos, para que você comece a colher a partir deste mês. O versículo 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. O templo, a casa do Senhor, era edificada. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Mas Deus está trabalhando. Assim como não ouviam de nenhuma maneira o barulho do martelo, nem do machado, nem de nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando edificavam. Assim é com você. Deus trabalha no silêncio. É no silêncio que você vê a glória de Deus se manifestar em sua vida. Davi estava atrás da malhada. Quem diria que Deus iria trazê-lo para sua presença e fazê-lo rei? Demorou um tempo para Deus estabelecer o seu reino e ele ser rei. Um governo teocrático, guiado por Deus. Assim é com você. Deus te preparou para tudo o que você fizer. Hoje você buscar orientação em Cristo Jesus. Porque você é cristocêntrico. Você caminha como Cristo. O centro de todos nós é Cristo Jesus. Nos guiando e nos dirigindo. Nós somos pó. E nós temos que reconhecer que o Espírito de Deus habita em nós. E nós somos abençoados. Hoje o Espírito Santo está tirando as escamas dos teus olhos para que você veja o trabalhar de Deus em sua vida. E você começará a prosperar. Prosperar e prosperar. Mas nunca se esqueça. Deus é contigo. Quem te dá bênçãos é Deus. Através do seu Espírito Santo na terra. Se você tiver que ajudar alguém, ajude. Quando o Espírito de Deus tocou no seu coração, abençoe as pessoas. Porque aquele que dá, mais se acrescenta. Mas aquele que retém é para a sua perda. Está entendendo? Então, abençoe que Deus, o seu Pai que está lá no céu, verá. E Ele lhe abençoará segundo as suas obras. Caminhe com Cristo. A palavra de Deus é justiça. A sua palavra não cai em terra. Aonde a palavra cai, ela germina e ela prospera. E hoje eu estou profetizando na sua vida. Sobre a palavra. As bênçãos de Deus. Sobre você e sobre a sua família. É repreendido. Todo o espírito imundo. Todo o espírito do vício. Em o nome de Jesus. A partir de hoje. Bata em retirada da sua casa. Que eles sintam nojo. Nojo da bebida, do cigarro. De droga, maconha, cocaína. Pedra, LSD. De tudo. E que a glória de Cristo resplandeça em suas vidas. E que vocês sejam cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus trabalha no silêncio da sua vida. As bênçãos estão chegando poderosamente. Jesus os abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe.